Pijek o famoso top 880 Ou carrega ou fida horrores Aí falou o pimpimenta 880 também né Mas é a tru da tru Rapaziadinha aí que tá assistindo a live aí Satisfação máxima Rapaziadinha dando sub também Satisfação máxima Rapaziadinha mandando salve Satisfação máxima Ei, tei, 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 tei Pijek de Atrox Crime Pô, cuidado com o Gug2 aí Eu acho que essa Thalia faz isso Dá uma recuada aí Tá na mão Dá pra matar os cara Pra você puxar isso aí A Thalia tá topside Confia? Confio Eu sou ladrão Ah, velho Filho de uma Você já viu o Pijek jogando em Atrox? Ele vai tomar o Gug2 de novo lá O burro pra c... Ele vai, velho Vai ter que afundar esse bot aí Oh, seu Pagou minha bunda Nossa, eu tava mais preocupado Mas ia não pegar kill Mas tá ligado É, jogando quem sabe, né? Ah, ele tá jogando no automático ali E é isso, mano O mid, o top e o jungle deles vão ficar gigantes Ah, o jungle tá de boa O cara pegou uma assiste só Duas agora Ah, velho Ele quando pega pra feedar, mano Cê é louco O 0-4 3 de farm Pijacão quebrando recordes, né? Já que tem uns rankings no... No League Graphs lá Tipo, mais kills em 20 minutos Mais mortos em 20 minutos Fica, aquele que entra pra história do League of Legends Aí Renato tá fazendo prox lá Treinando Atrox Normalmente ele joga de Jax ou Irelia A gente ganha A gente ganha A gente ganha 3 vezes 2 Ah, não, eu creio Eu deixei já Ah, pei Eita, trolei Nóis Agora o P.J.K. vale gold, velho É, isso que eu ia falar, eu não achei muito legal ele pegar Eita Tá, safe aí, aguenta aí, aguenta aí FF, open Ué, tiltaram O P.J.K. ganha uns games que eu vou, sei lá, velho Não é a primeira vez que acontece isso Ah, prepara aí Acho que a gente só sai aqui, viu A gente pode vir aqui Esse cara Nossa, foi ele Ah, foi bom É, que eu ia sair vivo se o meu ult pega, mas Não sei, não tem culpa, tá ligado Foi um azar aí Mano Nossa, se você morre pra hora Ah, velho, ô, eu não vou pagar 5 não, velho Nessa morte Você tá pensando nas 5, eu tô pensando em ganhar o jogo aí, mano Isso é louco Não, não, executa Não conta Não conta, o que importa é o cadê a final ali, mano É louco Como se eu fosse morrer só um nesse game Ah, mano, mas o range foi mentirosíssimo, velho Mano, eu acho que o Renekton aí com a Thalia mata nós três, velho É que essa inversão foi ruim porque eu só tenho o campo bot, velho E porque ele não tem torre lá e o Renekton tá do tamanho do meu nariz O que eu tô fazendo Nossa, eu teve blitz Ah, velho O Renato tepou Tá descendo o bot Mano, vocês vão tomar o dive Enquanto o cara bot Tela, Pjek Você acha que a gente mata o cara ali? Sim, provavelmente, né Ficou rico, né? Parabéns Vou fazer o drag Será que o Pjekão ganha o PVE lá contra a torre? Depende A torre tá motivada Eu já passei dos 14 Eu sou só ladrô, rapaz Pra ligar Nossa, pazaralha essa que tá ali, velho Ah, eu joguei a faca, vai tomar no c... Nossa Achei que ia morrer os dois Achei que alguém tinha dado ignite no maluco ali Nossa, eu ia de blitz Nice Ai, ai, ai Pjekão Brigando pela vitória Nossa, zoezinha muito clean, mano Olha ali, é como ele vem Pjekão lutado Aí, ó De acordo com a Riot Ele vale 450 de gold Achei que... Eu ia mandar um agora Mas não é Mas aí é muito tóxico Mano, por que o Ezê tá fazendo arauto ali? Vai, mano Tá tiltado? Tá um 6 contra Ianzinho É, gameplay elevado Se o cara do time inimigo tiver a tag boy E tiver perdendo pra mim Ele tá dando a chefe Tinha engana o time dele O que é tag boy? É uma tag É uma tag Muito obrigado pelo sub, Eric Mano, você agradece Tamo junto Tá milionário aí com subs, hein, mano? Pelo amor de Deus Ô, rapaziada Vamos dar um sub aí também, pô Que isso Legal o dano da saúde, tá? Parabéns, vídeo Pra ganhar sub Quem joga bem Então você vai ter que dar esse subzão lá no ping Eita, meu Deus Ó, tá me iludindo Não sei Pjk1 Eita Ah, flechou É a flecha pra esconder o corpo, né? Ai Reflexo, guys Ah É esse flexãozinho esse game? Pior que, mano Pagar só 10 é triste, né, velho? Por isso que eu fido É, eu gosto Morre mais um pouquinho nessa É, eu gosto de morrer bastante, velho Então, pô Eu vou ficar gordão É melhor ficar, tipo assim Top 50, assim Shapeado Do que top 1 Nada contra quem é, né? Ou tal Não sei Mas tá ligado? Pô, esse Rudy Allen, velho Esse maluco já me deu tanto rage, velho O maluco é full Full tóxico Mas joga Mas ele jogando é uma beleza Dá pra ver, hein? Olha, só lado pelo Junior Você concorda que o Pjk é um jogador de fases? Ah, não Isso, com certeza Tipo assim O Pjk, ele não é um cara que tem, tipo Um gráfico constante Tem hora que ele tá full crime Mas, tipo assim Full, assim Uma semana de crime E tem hora que, tipo Um moleque do nada vira um deus Assim, pega top 10 Eu já percebi isso um tempo atrás também Tipo, tem hora que eu olho Tipo, o rank lá O maluco tá, tipo Top 10 pela página do Lolo Tipo assim Ele tá com Kai 200 de Pdl Aí do nada Ele entra numa fase Ele para mestre Assim, tá ligado? Aí tem de De safe Isada Deixa o maquinha matar Vai matar ali E aí Ah, porra Os caras tão na sua mente Aí, filho Vai tornar deles, filho Relaxa Igual você? Eu não, velho Eu sempre fico nos meus 500 pontinhos aqui E trolo sempre, velho Eu sou um player mais constante, tá ligado? Eu nunca tive época de dropar 500 pontos, assim Jogando LoL tiltado Eu drop só pela atividade É Quando eu começo a jogar mal Eu deixo de dropar pela atividade, tá ligado? Não, eu Eu drop pela atividade Porque eu esqueço que a conta vai dropar Tipo, eu vou jogar na Smurf Aí, sei lá A outra conta tava Challenger Eu esqueço, ela cai Foi o que deu com a main Mas assim De perder, tipo 500 pontos seguidos Jogando LoL Tá Mas pior que eu não vou ter O quê? Nossa, roubou O bagulho que eu fico indignado, tá ligado? Isso não vai acontecer Não, é FF, velho Jogp Jack, MVP Vamos honrar ele só pelo game Vamos honrar ele só pelo game Vamos Jogp Jack mandou um Gigi É, tem que... Manteve a calma Manda aí, pô A prova de frustração aí Jogp Jack Nossa, mano Eu tô com... 666 pontos Vamos pagar as fleques aqui, rapaziada Vamos de 10 fleques Uhul 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 Eu vou riscar o peitoral Passar uma rodizão, troca Jogp Jack Zerou o Outlast E você, Pimpi Kkkk Zerrei, porra Zerrei um e o dois Tá de meme? Quem viu a live aí? Eu sei nem um e o dois, pô Oi, eu vou banir a Trox Tem um Mono a Trox lá Tem um Mono a Trox no outro time? Acho que vale banho, mano Vou perguntar se ele vai de a Trox Vai, rapaziada Vamos fumar a capa Ross aí, pô Na moral